Nunca mais ouvi um rock'n'roll desde quando o Meryl morrou Nunca mais ouvi, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais ouvi Nunca mais voltei a ser feliz, eu nem sei se era o que eu quis Eu só sei que não, eu nem sei, eu só sei, eu nem sei, eu só sei E eu não sei mais, só frio, noite morna, cama, soltas, panos voltos Ontem ainda hoje sei, quando fui até você, ainda a te querer Como eu quero anonimar, que me corta a cara, corta a cara e corta o ar As palavras travadas, mas ainda saí aos bobotões Nunca mais ouvi um filme assim, desde que você saiu de mim Desde que se foi, desde que partiu, solidão atroz, primeiro dia pra eu ser feliz Sem você, nunca mais ouvi um rock'n'roll desde quando o Meryl me morrou Eu só quero ouvir as peças de bar, um embriagar, de bar em bar, até me matar Ou quem sabe até achar um novo amor pra ouvir o rock'n'roll Rock'n'roll, destroyer, rock'n'roll, destroyer, rock'n'roll Ó-ví-la, rock'n'roll, rock'n'roll, rock'n'roll Nunca mais voltei a ser feliz Olha, a criação da Secretaria Municipal de Cultura é um anseio da sociedade caratinga Uma cidade cultural, uma cidade de referência Uma cidade que tem quase 10 mil estudantes aqui circulando E não tinha uma referência cultural, que é o município que tem que ser o percursor dessa iniciativa Então nós criamos a Secretaria, estou encantado com ações que começam sendo feitas frequentemente em Caratinga Parabenizar aqui o Secretário Juarez por sua sensibilidade O seu senso humanístico, o seu profissionalismo Tem que conduzir de maneira exemplar a Secretaria e com pouco recurso Hoje tem revolucionado a cultura em Caratinga Isso que é gratificante ver as pessoas usando a criatividade para fazer cultura Porque os recursos são limitados Mas com essas limitações ele tem feito avanços importantes Nunca se imaginava fazer em 4 anos, fizemos já em pouco mais de 2 anos de governo Isso é gratificante e eu queria mais uma ação importante como essa aqui Que tem o apoio do Fundo Municipal de Cultura E como é bom, e é bom a gente ouvir, Leandro, da comunidade de Caratinga Porque antigamente todo recurso para cultura é canalizado para uma ou duas pessoas Hoje todos os cantores de Caratinga, quem faz cultura, quem faz folclore em Caratinga São beneficiados Isso é democracia, isso é democratizar a cultura Isso é dar oportunidade a todos mostrar e usar seu espaço, usar sua competência, sua capacidade E a partir daqui criar ideias novas, quem sabe avançar o Brasil afora A cultura é importantíssima para o desenvolvimento da personalidade A cultura é importante para a saúde, para a integridade Então nós temos que cultivar a cultura, temos que ajudar a valorizar A cultura vai fazer com que o indivíduo se encontre com algo muito mais elevado do que as situações do dia a dia Da morta se sabia muito Seus sonhos e desejos eram todos conhecidos A mesma casa durante toda a sua vida Os cuidados com o marido, com os filhos do marido e com os filhos dos filhos do marido Em torno da vida do marido, sua vida seguia Dela conheciam-se os hábitos, os segredos poucos e os desejos raros Sorria o sorriso do marido Se alegrava com a alegria dos filhos do marido E vivia a vida dos filhos dos filhos do marido Para isso a sua vida valia Um teólogo dizia que segundo as escrituras Nosso Senhor chorou e nunca riu Chorar era sua única alegria verdadeira Pela primeira vez na vida, ela era o centro das atenções Todos pareciam se esquecer do morto Até mesmo ela Que para, sendo mais uma ponta de satisfação, ser reconhecida como a coluna da vida do morto Já não pensavam que a vida do morto fosse possível sem ela Isso diziam todos E isso ela já sabia Ele era meu norte, meu sul Meu leste, meu oeste Meus dias úteis Meus finais de semana Meu dia, meia noite Minha fala, meu canto Lembrar coisas era estranho A comida não tinha o sabor de antes Morrer é deixar de ser visto Os filhos eram apenas os filhos A preferida era mais que a filha da mãe A vida voltava ao normal Mas o ruim é quando o normal é ruim As coisas dos homens e suas eternas coisas As coisas das mulheres e suas efêmeras coisas Mas era coerente De novo os filhos e as filhas de seu marido De novo as esposas e os esposos dos filhos e das filhas de seu marido De novo os filhos dos filhos do marido De novo a mãe e a filha da mãe estavam juntas Reunida em uma nova batalha Raça de Abel, teu sacrifício Doce ao nariz de serafim Raça de Caim, teu suplício Quando afinal há de ter fim Causava-lhe um desconforto saber que não mais existiria Mais desconforto ainda Lhe causava saber que as coisas não precisavam dela Nem as pessoas Já nada havia que ela tivesse por motivo viver Fosse ela como o marido da filha de seu marido Aquele que vivia fanaticamente ligado a times de futebol Talvez ele quisesse sempre viver mais uma temporada E saber se seu time seria campeão Talvez ter um time fosse um bom motivo para não desejar a morte As últimas imagens que lhe restam em vida São vultos e fragmentos de coisas e pessoas Nada de vastas emoções Apenas pensamentos imperfeitos Mas como dizia aqueles gente do grande sertão A fé nem vê a desordem ao redor Pela primeira vez sentia isso A mãe sorria Pela primeira vez depois de morta Enfim ela sorria Seria aquele mais um dos muitos segredos Que ligavam a mãe à filha da mãe E no último ato, talvez já inconsciente Abriu a bolsa e passou delicadamente a mão No falso sorriso da mãe Rolando, desavisada Num lance de extremo exibicionismo e deboche Lá ia o sorriso contido da mãe A mãe a se vingar pelos anos de reclusão Corpo vazio de emoções e de regras Os tempos estão mesmo difíceis Como no Gênesis, o caos sempre precede a ordem A cena era tão inusitada Que as palavras não mais vinham em sua boca Quanto mais olhava o objeto Mais petrificava seu olhar em direção ao mesmo Ao tentar pronunciar uma palavra O experiente e sério ancião Foi tomado por uma crise de risos E a cada tentativa de se calar Mais estrondosos eram os risos A tônita, a filha da mãe Como numa revelação apocalíptica Entendera tudo Aquele eram os milhares de risos Proibidos durante várias vidas Eram risos que como alma penada Buscavam suas bocas donas Então entendeu que tudo era apenas uma grande piada Gente, muito obrigada Fica aí a dica, tá? A tentadura da morta e outros contos Do nosso querido Nelson Senna Parabéns, Nelson Eu achei uma iniciativa muito feliz Acho de extrema importância para a nossa sociedade E acho que cultura é isso, né? Cultura é geração espontânea Sempre E é... É uma delícia estar aqui Na praça Com pessoas bacanas Ouvindo boa música Acho que a gente precisa disso Para manter a paz Ouvindo boa música 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 Americano tá querendo Pantanal Americano tá querendo Pantanal Americano tá querendo Amazona Tá querendo Amazona e nossa água mineral Americano tá querendo Pantanal Americano tá querendo Pantanal Americano tá querendo Amazona Tá querendo Amazona e nossa água mineral E é isso I understand you Trouxendo-lhe um presente da paixada luminense É coisa mesmo, prima, é luxo, elegante São as balas de curtinha, uma moça educadinha De Tenório Cavalcante De Tenório Cavalcante De Tenório Cavalcante De Tenório Cavalcante